Uma tempestade está chegando a Tatooine e um solitário B-Van Kenobi se prepara para isso. Enquanto ele se senta em sua casa sozinho, ele continua a escrever sua história pessoal. Uma história que o leva de volta ao seu tempo de jovem no Templo de Dain Koruska. Um jovem que acorda e descobre que seu amigo desapareceu. Depois de encontrá-la no telhado do templo, ele fala com ela sobre os sonhos sombrios que ela tem tido. Com a série Disney+, Kenobi, começando no final deste mês, parecia apropriado ter uma série de quadrinhos, Obi-Van, para acompanhá-la. Como show, esta nova série explora Obi-Van e Tatooine com flabaques de sua vida de antemão. O show fala de Kenobi após os eventos de A Vingança do City, enquanto esta série tem lembranças de seu passado em estágios muito mais jovens, começando bem antes de A Ameaça Fantasma. A série de quadrinhos também acontece pouco antes de Uma Nova Esperança, com o estilo Kenobi original de Alec Guinness do filme original. Em oposição ao Evan McGregor mais jovem no show, essas duas entidades girando em torno do mesmo personagem certamente, as tornarão excelentes peças companheiras uma da outra. Isso cumpre ainda mais o objetivo dos quadrinhos de Guerra nas Estrelas, de apoiar material de ação ao vivo com histórias suplementares. Algo pelo qual os quadrinhos da Marvel se destacam. Sonhos de seu pai sofrendo levam o jovem Jiren Hande a procurar uma saída do planeta para ajudar seu pai. Depois de segui-la, Obi-Van se vê cercado por agentes do Black Sun. Depois de lutar o melhor que pode, ele e Jiren são capturados para serem usados como escravos. A dupla deve usar seu treinamento Jedi para escapar e sobreviver. Mas sua amizade nunca mais será a mesma. Facilmente o aspecto mais impressionante de Star Wars, Obi-Van Hichiteg-1, é a arte de Ariel Anindito. Assim como seu trabalho em The High Republic, Anindito traz o Star Wars Universo à vida com uma atenção aos detalhes que combina perfeitamente com o estilo visual da franquia, mantendo seu próprio estilo de arte intacto. Das planícies varridas de areia de Tatuon e a elegância do templo de Edai em Koruskan, cada cenário parece à parte, mas parece especialmente único neste quadrinho. Personagens clássicos, incluindo o Ben Kenobi da era Alec Guinness e outros que aparecem parecem fantásticos. E o trabalho que Anindito colocou nos inúmeros alienígenas com os quais cruzamos realmente mostra. Onde Anindito realmente flexiona sua habilidade, e a maior surpresa visual deste quadrinho, é como ele muda texturalmente seu estilo de passado para presente. Há uma aspereza visível em seus lápis, quando estamos com Kenobi em Tatuon. A sequência de flashback para o Kenobi infantil tem um estilo digital mais esperado, moderno, com linhas muito limpas. Ambos os estilos são ótimos, mas a sequência Tatuon de Anindito tem essa estética impressionante, quase clássica. Ele usa um estilo que fica em algum lugar entre Sean Phillips e Steve Epting nessas cenas, e parece brilhante. As cores de Carlos Lopes neste quadrinho marcam o resto da experiência visual desta edição. A paisagem árida de Tatuon dificilmente foi mais impressionante do que quando vista aqui na gama de tons desérticos de Lopes. Ao mesmo tempo, os tons metálicos frios do Templo Jedi, e as luzes movimentadas de Coruscant, são respectivamente elegantes e cheios de vida como deveriam ser. As letras de Joe Caramagna estão no mesmo nível de todas as outras saídas da Marvel Star Wars. Caramagna utiliza uma fonte adequada e facilmente legível que funciona muito bem para a experiência de leitura, mas fica fora do caminho. No geral, está é uma história em quadrinhos visualmente ótima e composta profissionalmente. Esta questão atinge o terreno correndo forte com a arte. Os momentos com Kenobi em Tatuon parecem pinturas desgastadas, mostrando o velho Ben Kenobi com olhares severos em seu rosto. As cores são desbotadas e opacas como o planeta deserto que ele representa com seus dois sóis trazendo uma luz inescapável. Quando a questão mudou para o flashback, a arte se tornou quase caricatural com contornos grossos e expressões faciais extremamente variadas nos personagens. Quase parece evocar os espíritos dos quadrinhos E.W. ou Dark Horse, que muitas vezes usavam um visual animado mais suave com seus quadrinhos, Star Wars. Além das diferenças gritantes com as partes de Tatooine, todos os flabaks têm cores para lembrar o espectador da noite e da escuridão com muitas sombras e céus estrelados. O material dentro da edição realmente tem um impacto profundo na saga como um todo, o que muitas vezes não é o caso de muitas séries de quadrinhos de guerra nas estrelas. Muitas vezes, uma minissérie em quadrinhos baseada em um único personagem é mais um conto extra sobre eles, sem afetar a forma como o personagem é percebido em outros lugares. Esse não é o caso aqui, principalmente devido ao fato de a série ser focada em um personagem tão importante em vários períodos importantes para o desenvolvimento pessoal de Obi-Wan. O que acontece nesta série destina-se a ajudar a unir as versões prequel e trilogia original do personagem e em um momento em que não se sabe muito sobre ele. Ele atua para preencher as lacunas na história geral de Kenobi, o que se deve principalmente ao fato de a série ser focada em um personagem tão importante em vários períodos de tempo importantes para o desenvolvimento pessoal de Obi-Wan. O que acontece nesta série destina-se a ajudar a unir as versões prequel e trilogia original do personagem e em um momento em que não se sabe muito sobre ele. Ele atua para preencher as lacunas na história geral de Kenobi, o que se deve principalmente ao fato de a série ser focada em um personagem tão importante em vários períodos de tempo importantes para o desenvolvimento pessoal de Obi-Wan. O que acontece nesta série destina-se a ajudar a unir as versões prequel e trilogia original do personagem e em um momento em que não se sabe muito sobre ele. Ele atua para preencher as lacunas na história geral de Kenobi. Cantwell fornece uma história divertida nesta edição. Mergulhar no passado do personagem é uma ótima escolha e parece que esta edição e série mostrarão os momentos que fizeram de Obi-Wan o homem e Jedi que ele se tornou. A história tem um ótimo fluxo narrativo e mostra o quão determinado, porém inexperiente, o personagem é, eu gosto dos paralelos dentro do enredo sobre a Nexus e achei a história uma experiência agradável. A Nindita entrega uma grande arte na edição. Os personagens parecem dinâmicos e o estilo artístico mostra o visual do universo Star Wars. Do escritor Christopher Cantwell, Out and Catfire, About the Matter of Oswaldsborg, e do artista Ario Anindito, Star Wars, The High Republic. Vem as lembranças de um dos personagens mais amados da ficção moderna em Star Wars, Obi-Wan Hashtag 1. Com cores de Carlos Lopes e letras de Joe Caramagna, este capítulo de abertura oferece uma visão convincente de uma das primeiras memórias de Obi-Wan. Com um roteiro seguro, mais sólido, e visuais estelares, este quadrinho será obrigatório para os fãs do icônico negociador. Como mencionado anteriormente, esta série será composta de flabaks contados através da escrita de Obi-Wan em seu diário. Foi estabelecido na primeira das séries modernas da Marvel, Star Wars, que Obi-Wan deixou um diário para Luke ler. Isso se alinha diretamente com isso. O dispositivo de contar histórias usado para estimular essa escrita é interessante. Em Tatuon há tempestades de areia ocasionais que devem ser esperadas. Antes de uma tempestade particularmente forte, Kenobi se agacha em sua cabana e começa a escrever para passar o tempo. Isso também funciona como uma grande metáfora. Kenobi sente a tempestade no horizonte. Isso pode ser interpretado literalmente. Ou pode significar que ele percebe sua nova aventura que terá em breve durante os eventos de uma nova esperança, e sabe que deve escrever sua história antes que seja. Tarde de mais ponto presumivelmente, cada edição o saltará para uma história diferente ao longo de sua linha do tempo, enquanto o Jedi fica preso dentro de escrever tudo. Esta primeira edição começa com Obi-Wan quando criança, apenas tímido de ganhar seu título de padawan. Ele relata seu primeiro amigo, sua primeira aventura fora do Templo Jedi, e sua primeira vez em quebrar as regras. É uma maneira natural de começar uma série como essa. É relativamente comum ouvir histórias sobre Obi-Wan tão jovem. O material antigo de Legends tinha alguns livros de leitura precoce para crianças daquela época, mas é principalmente isso. O novo canon tem pouca ou nenhuma história dele dessa época, então esta edição tem um pouco mais de peso narrativo para retratar esta versão do futuro mestre. Christopher Cantwell certamente entreterá a maioria dos fãs com seu roteiro de Star Wars, Obi-Wan Hitch-Tag 1. Este capítulo mostra Obi-Wan residindo em Tatooine pouco antes dos eventos do filme original. Aqui, ele está refletindo sobre momentos de seu passado que nunca foram vistos antes. Esta história em quadrinhos, assim como toda a minissérie, são configuradas como uma narrativa de quadro. O velho Ben está abrigado em sua cabana cavalgando uma tempestade de areia e relembrando momentos de seu passado, com cada memória criando um novo problema. Esta é uma maneira inteligente e divertida de dar aos leitores uma coleção de novos contos estrelados por um dos heróis mais populares da franquia. Esta edição em si oferece algo ainda não visto no cânone, o Obi-Wan quando ainda era criança. Assistir Kenobi como um menino suportar as dificuldades de aprender as duras lições que o tornarão o mestre que ele se tornou é um deleite convincente. É certo que a história e sua estrutura são bastante seguras e não muito surpreendentes. Leitores de quadrinhos de Star Wars. No entanto, este ainda é um capítulo completamente envolvente que vale a pena ler para quem quer ver Obi-Wan em um momento de sua vida que nunca vimos. Star Wars. Obi-Wan Hashtag 1 é um capítulo seguro, mas totalmente divertido, que sem dúvida dá aos fãs obstinados de Kenobi o que eles querem. O roteiro de Christopher Cantwell é afiado.